Hoje nós estamos aqui para te mostrar como controlar esse nervosismo, essa ansiedade que detona o seu potencial, que na hora do exame te joga lá embaixo. Tudo que você aprendeu, estava preparado, chega na hora e não sai. Dá aquela travada, a pessoa treme, a coisa não desembola. Aqui do meu lado eu tenho o doutor Eriston Mourão. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Ronaldo. Doutor Eriston é psicanalista, coach e terapeuta em PNL, Programação Neurolinguística. E conversando com o doutor, identificando esse problema que afeta certamente a você e a todos que vão passar por esse exame, que é um problema que realmente existe, principalmente se você já fez prova teórica ou de direção e foi reprovado, você sabe bem o que a gente está falando. Ele desenvolveu, nos últimos 10 anos, um projeto que atende de forma muito específica esse problema. O doutor vai falar um pouco para a gente sobre esse projeto, explicando quais técnicas, quais são os problemas que têm afetado você na hora do seu exame e quais os remédios, os antídotos que ele tem, vem desenvolvendo ao longo dos 10 anos e já vem aplicando em várias outras coisas do Brasil e até do mundo. Doutor, fique à vontade. Obrigado, Ronaldo. Explica para o pessoal aí sobre o seu programa. O nosso programa, Ronaldo, foi desenvolvido baseado nos princípios da neurociência, da inteligência emocional, da programação neurolinguística, com o objetivo de atender as demandas das pessoas que sonham em tirar a sua carteira nacional de habilitação, que devido à ansiedade, o estresse, o nervosismo, acaba perdendo a concentração, o foco, dificulta a sua habilidade motora de coordenação, enfim, compromete um bom desempenho na hora da avaliação. Nós temos técnicas que acionam o estado de maior recurso das pessoas de forma automática e imediata. Então, a pessoa naquele momento estava tensa, nervosa, ela passa a ficar tranquila, calma, concentrada, focada e consegue executar todas as funções necessárias para um bom resultado, para ser aprovado. Além dessas técnicas, nós temos técnicas de simulação mental, onde nós criamos um ambiente virtual. Nosso cérebro não consegue reconhecer o que é realidade, distinguir o que é realidade do que é imagem. Então, nós conseguimos, através dessa técnica, acionar centros no nosso cérebro que vão desenvolver tanto a nossa coordenação motora, fisiológica e as nossas habilidades, apenas utilizando essa simulação mental. Eu, como profissional já há tantos anos, eu tenho convicção de que não adianta um instrutor fazer aquele trabalho lá. Eu, por exemplo, já peguei candidatos que ele fez pré-exames comigo ali, ele fez cinco pré-exames com 100% de aproveitamento. Ou seja, a parte técnica está toda prontinha, não tem mais o que fazer. Eu cheguei com ele no 100%, mas chega na hora o potencial do cara vai lá embaixo. Aí, lógico, o pessoal que acompanha a gente há tantos anos vem pedindo, não podia deixar de buscar essa ajuda, ainda mais de um profissional da sua dimensão, que vem trabalhando aí dentro desse nicho, a autoescola do Brasil inteiro já tem percebido essa necessidade desse tipo de trabalho. E trazendo, e eu não podia deixar de trazer aqui para o nosso público. Eu gostaria que você falasse como é que funciona esse treinamento. Ele vai ser um treinamento online, por módulos, vídeos, quantos vídeos, quanto tempo cada vídeo, em quanto tempo a pessoa consegue concluir. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Ronaldo, esse curso será disponibilizado online e através de qualquer dispositivo que tenha acesso à internet, como tablet, notebook, smartphone, celular, você pode acessar os nossos conteúdos. Serão 15 vídeos, no máximo de 15 minutos cada vídeo, em que você, tendo a disponibilidade desse tempo, você estará preparado para poder se capacitar para passar em qualquer avaliação aí nos exames do DETRAN. Tá, então, quer dizer que a pessoa vai passar por 15 vídeos, ela disponibilizando aí cerca de 10 a 15 minutos por dia. É o suficiente para ela passar pelo treinamento. E eu ainda tenho uma pergunta. O recomendável é que ela assista um vídeo por dia, antecedendo aí os 15 dias do exame. Ela pode assistir todos os vídeos num dia só, ou dois, três dias. Ou ela tem, assim, tem aquele vídeo que, mesmo passando por teu treinamento, tem aquele vídeo que é o vídeo-chave, que é o que você vai usar no dia do exame, preferência na hora. Ronaldo, as pessoas podem assistir todos os vídeos no mesmo dia, é muito tranquilo. Como elas podem também dividir, né? A cada dia elas vão assistir um vídeo com determinado conteúdo. Mas existem, sim, aqueles vídeos com técnicas específicas para antes da avaliação, para que elas possam ficar mais tranquilas, mais calmas, mais seguras, mais confiantes, que podem ajudar aí nas vésperas da avaliação, para que no dia da avaliação ela tenha um bom desempenho. Ou até mesmo na hora, né? A pessoa tem ali no celular o acesso, ela assiste aquele vídeo ali e vai resolver o problema dela na hora. Gente, agora eu quero falar uma coisa que certamente interessa a todos, o valor. De antemão, eu quero dizer que eu já passei por consultas com profissionais como a função que o senhor exerce. Eu, na ocasião, eu paguei 600 reais por uma consulta. Eu já vi amigos meus que passando por um treinamento, um tratamento todo, completo, chegou a pagar 3 mil reais. E é claro que a galera gastando a grana, que gasta aí com habilitação, não vai ter aí 3 mil reais, talvez nem 600 reais. Então eu não poderia trazer esse trabalho para ajudar o público se não tivesse alcance de cada um. E eu consegui, graças a sua colaboração também, doutor, a sua equipe, a sua empresa, a 197 reais. O doutor fez uma coisa especial demais. Não sei nem se vai dar para poder manter isso depois, mas pelo menos para essa turma agora, está confirmado que é para o pessoal conhecer, pode pagar no cartão, se tiver aí cartão. Ou se quiser tirar também o boleto e pagar no boleto. Ou seja, tranquilo demais, só não faz quem não quiser. E ainda, claro, não poderia deixar de explorar um pouquinho mais, né doutor? Pedi aqui, bônus. E os bônus que eu consegui, um deles é da minha parte e os outros dois da parte dele. Primeiro bônus, um grupo do WhatsApp, onde o doutor vai dar um atendimento personalizado e específico para cada um que lançar ali o problema dele. Só esse vídeo aqui e essa técnica que vai funcionar. Porém, o grupo é só para os 50 primeiros matriculados, tá gente? Segundo bônus, aí já é um brinde meu, um bônus meu. Eu vou mandar dois DVDs com vídeos de direção, onde eu e a Fabiana já vêm fazendo um trabalho a longo prazo. Para você, para o seu endereço. Sem custo nenhum, vou te cobrar férias, não vou te cobrar nada. Estou mandando os DVDs para você. E terceiro bônus, aí também do doutor e da equipe dele, uma palestra onde ele fez um treinamento intensivo de 90 minutos, presencial, em uma autoescola. Vocês vão ver, inclusive, o depoimento de como é que funcionou. Enfim, esses três bônus ali, as dinâmicas, como é que elas eram aplicadas. Por fim, para que não sobre nenhuma dúvida, a gente está dando aqui uma garantia de sete dias para você desistir. Olha, entrei, paguei, mas não é o que eu esperava, o que eu pensava. Tenho certeza que isso não vai acontecer, isso vem sendo aplicado com tantas pessoas. E o que acontece é do pessoal recomendar para outras, né? Mas caso você queira desistir, não é o que eu imaginava. Mandou lá para a gente, clicou no botãozinho, seu dinheiro vai ser devolvido. A venda vai ser cancelada e o depoimento do seu cartão vai ser estornado. Se for por boleto, vai ser devolvido na conta que você indicar. Isso sem nenhuma dúvida. Pergunta. Não tem especulação. Ah, por que você não gostou? Ah, que tem isso, tem aquilo. Não tem dúvida, não tem pergunta, não tem preenchimento de formulário, não tem que mandar cartinha para ninguém. É simplesmente desistir. Desistiu, a gente devolve o seu dinheiro imediatamente, sem qualquer questionamento. Isso é uma garantia minha. É porque eu estou trazendo aqui para o pessoal do canal, do site autoscolonline.net, uma garantia minha. A partir de agora, só depende de você. Se você quer tirar a sua habilitação, parar de sofrer com reprovações, parar de jogar dinheiro no lixo, ralo abaixo, a hora é agora. Parar de sofrer com frustrações, dores que a pessoa tem, está na hora de você conseguir a sua habilitação, a sua autonomia, para poder dirigir para onde você quiser, com quem você quiser, na hora que você quiser, sem se preocupar com nada. Está aqui embaixo o botão, é só clicar e fazer a sua matrícula. Doutor, algo mais para trazer para a gente? Vale frisar que o nosso programa pode ser aplicado em qualquer área da vida da pessoa, para que a pessoa possa ter sucesso, tanto na sua vida pessoal, quanto profissional. E para mim é um grande prazer fazer essa parceria com a Leg Trânsito. Prazer todo nosso, nós só temos a agradecer. Porque a nossa missão é a aprovação dos candidatos aí. E sem sofrimento, sem dor, sem perda de dinheiro, né? Gente, está aqui embaixo, é só clicar a partir de agora com você.